Um mergulho em um universo em miniatura. Essa é a magia do teatro Lambi-Lambi. A técnica permite que artistas utilizem bonecos em tamanho reduzido para contar histórias de curta duração. Detalhe, tudo é feito dentro de uma caixa. O compartimento funciona como um mini teatro. O nome Lambi-Lambi foi inspirado nos antigos fotógrafos de rua. Tudo se passa a poucos centímetros dos olhos do espectador. De um lado, o público. Do outro, o artista que manipula os bonecos. Quem assiste ao espetáculo usa fones de ouvido para acompanhar as falas, as músicas e não perder nenhum momento da história. E o que cabe em uma caixa? Cabe tudo. Inúmeros universos. Cabe espetáculo de circo. Cabe até uma sala de cinema. Pela abertura de uma caixa, o mundo novo se abre. Um novo universo acena. E a janela da caixa, que é capaz de levar o espectador para uma viagem teatral, é brasileira. A origem do teatro Lambi-Lambi é nacional. Ele foi criado em Salvador, na Bahia, pelas arte-educadoras Denise de Santos e Esmini Lima. Em 2019, a modalidade completa 30 anos de existência, três décadas encantando o público, transformando um cenário em miniatura, em um ambiente capaz de provocar todas as sensações que o teatro tradicional proporciona. PORSIONA.